Música Vou contar-vos o que penso de meu Mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me, eu pensei completamente Sou Jesus, a minha alma satisfaz Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e compaixão sem fim Nem um outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Com a vida toda cheia de pecado Na miséria e com dor do coração Ele me deu com braços fortes de ternura Deu-me vida, Deus me faz consolação Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e compaixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Cada dia ele vem com segurança Mais e compaixão sem fim Mais e mais me revelar o seu amor Nenhum outro tira a culpa do pecado Como eu quero compreender completamente Esse dom tão divino Esse dom tão divino e com desvelo Esse dom tão divino e restaurador Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e compaixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Meu maior desejo agora é honrar-me Proclamar o que ele fez pra me salvar E cantando esse amor E cantando esse amor inigualável Quero a Deus a minha vida consagrar Sempre cuidará de mim, meu Mestre Com desvelo e compaixão sem fim Nenhum outro tira a culpa do pecado Ó como ele ama-me Com desvelo e compaixão sem fim Com desvelo e compaixão sem fim Com desvelo e compaixão sem fim Volto em guerra de pecado e dor Mas as coisas deste mundo Já não me perturbam Pois habito em terra de bela E vai Vivo em um monte da montanha Sob um sal de puro azul Junto a fonte de águas vivas Que nunca secará E me alimento cada dia, nesse bom manado céu, pois hábito em terra de Evela. Há distante a tempestade, ruge sobre o mundo, dúvidas, temores, gração em todo lugar. Mas estou bem firme na palavra de meu Deus, pois hábito em terra de Evela. Vivo no alto da montanha, subo o céu de cor azul, junto a fonte de águas vivas que nunca secará. E me alimento cada dia, nesse bom manado céu, pois hábito em terra de Evela. Nem as nuvens mais escuras podem assustar-me, eu não temo, pois seguro estou nas mãos de Deus. Vivo no alto da montanha, subo o céu de puro azul, junto a fonte de águas vivas, que nunca secará. E me alimento cada dia, nesse bom manado céu, pois hábito em terra de Evela. Quanto aqui eu vejo de meu Deus as maravilhas. Quero-me silente, adoro em contemplação. Quero-me silente, adoro em contemplação. Vivo no alto da montanha, subo o céu de cor azul, junto a fonte de águas vivas, que nunca secará. E me alimento cada dia, nesse bom manado céu, pois hábito em terra de Evela. Vivo no alto da montanha, subo o céu de Deus. Quero-me silente, adoro em comas, subo o céu de Deus. Quero-me silente, adoro em glória, subo o céu de Deus. Quero-me silente, adoro em glória, subo o céu de Deus. Ó meu irmão, se tens grandes tormentos Põe tua mente em Deus, teu protetor Só Ele irá banir teus sofrimentos Só Ele pode curar tua dor Se pesaroso estás em tua lida Busca teu Redentor, Cristo Jesus Seu tão profundo amor Traz luz e vida Dá forças para levar tua cruz Ó que consolação temos em Cristo Pois a tristeza e dor nos livrará Sempre sustenta os céus Somos benditos Todos falam dos perigos Do caminho em que eu estou Mas não vem a luz que brilha Ao redor por onde vou Meu Jesus me guia aos passos Pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso Só por mim não posso andar Fala só de muito engano E de dura provação Mas Jesus me ampara sempre E me dá consolação Meu Jesus me guia aos passos Pois já veio em mim morar Neste mundo perigoso Só por mim não posso andar Sei que meu amor é fraco Sou propenso a pecar Mas com seu divino Mas com seu divino auxílio Rei de sempre triunfar Meu Jesus me guia aos passos Pois já veio em mim morar Meu Jesus me guia aos passos Pedrinho O Senhor me guia aos passos Minha fé é Cristo ajudará Perseguido sem percê Cristo ajudará Cristo ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim não mudar Sempre ajudará Crente inútil eu serei Se não me valer Nem serviço prestarei Sem o seu poder Cristo ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim não mudar Sempre ajudará Com seu sangue me comprou Não me deixará Vida eterna me tornou Sim, me ajudará Cristo ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim não mudar Sempre ajudará Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou, ó Salvador E não me atrevo A dar nem um só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tua mão Segura bem a minha E faz-me assim Mais firme em ti, Jesus Por teu poder Eu nunca me desvi Eu nunca me desvi De ti, Senhor De ti, Senhor A minha vida é luz Com tua mão Segura bem a minha E pelo mundo E pelo mundo A alegre seguirei Mesmo onde as sombras Caem mais escuras Teu rosto vendo Nada temerei E se eu chegar E se eu chegar A meira Desse rio Que tu por mim Quiseste atravessar Com tua mão Segura bem a minha Que sobra a morte Rei de Deus Vou contar-vos o que penso De meu Mestre Como dele recebi a luz e a paz Ele mudou-me Eu pensei completamente Sou Jesus A minha alma Satisfaz Sempre cuidará de mim Meu Mestre Com desvelo e com paixão Sem fim Nenhum outro tira a culpa Do pecado Ó como ele ama-me Com a vida toda Cheia de pecado Na miséria E com dor do coração Temer Deus com braços Fortes de ternura Teve que sobra A vida a Deus Sei com pura Cont Smithsonian Teu me Teu me Teu me Teu me Teu me Teu me Ele ama-me, cada dia Ele vem com segurança, mais e mais me revelar o Seu amor. Como eu quero compreender completamente, esse dom tão divinal restaurador, sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelho e com paixão sem fim. Nem um outro tira a culpa do pecado, ó como Ele ama-me, meu maior desejo agora é honrado, proclamar o que Ele fez pra me salvar. E cantando esse amor inigualável, quero a Deus a minha vida consagrar. Sempre cuidará de mim, meu Mestre, com desvelho e com paixão sem fim. Nem um outro tira a culpa do pecado... O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Ele nos guarda dia e noite sem censa. Ó nuvem luz em ti, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Ó nuvem luz em ti, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Quando em tremores e perigo, o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem guardado sobre as suas santas asas. Temos paz, ó nuvem luz em ti, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Ó nuvem luz em ti, nuvem de glória, guia, guia-nos ao céu. Em tua direção confiamos, através deste deserto, terra cana, chegarmos ao céu. Ó nuvem luz em ti, nuvem de glória, guia, guia, guia-nos ao céu. O Número Inocente, o Número de Glória Guia-me, meu Salvador, sempre me conduz, Senhor Sim, seguro e forte estou, pois contigo andando vou Guia, guia, sempre me assalvador Com ternura, com amor, e a mim, meu Redentor Sobre a Tua proteção, firme está meu coração Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador Guia, guia, sempre me assalvador Com ternura, com amor, e a mim, meu Redentor Tu me guiarás a mim, é chegando a vida ao fim E ao voltares, ó Jesus, eu habitarei na luz Guia, guia, sempre me assalvador Com ternura, com amor, e a mim, meu Redentor Se tens mágoas, move agora, Cristo O melhor amigo que Tu tens Eis que está a ti, sempre há chegado Pronto a dar-te seus melhores bens Leva, Cristo, as Tuas mágoas Vai com Ele ter, vai sim mesmo te beber Leva, Cristo, as Tuas mágoas Que Ele as muda todas em prazer Se a ingratidão ferir-te a alma Se a barbúria vem ao coração Vê, então, que Cristo está ao lado Vê, então, que Cristo está ao lado E te dá consolo na aflição Leva, então, que Cristo está ao lado Vê, 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 então, que Cristo está ao lado Oh, tu que aflito estás, Deus Pai bondoso Em compaixão e amor quer te livrar Quer te salvar do mal, quer dar-te gozo Leila o acristo e passas de achar Oh, meu irmão, se tens grandes tormentos Põe tua mente em Deus, teu protetor Só Ele irá banir teus sofrimentos Só Ele irá banir curar tua dor Se pesaroso estás em tua lida Busca teu Redentor, Cristo Jesus Seu tão profundo amor Traz luz e vida Dá forças para levar tua cruz Oh, que consolação temos em Cristo Pois a tristeza e dor nos livrará Sempre sustenta os céus Somos bendistos Ele nos ama e forá Eu ouço cantar divinal Um touro sublime ideal Ouvindo é prazer sem igual Oh, paz és dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz És dom do amor de meu Deus Por Cristo nos viu esta paz É bênção que nos satisfaz Em fim da alegria Em fim da alegria nos traz O excelso dom de meu Deus Paz, 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 paz Dom precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz És dom do amor de meu Deus És dom do amor de meu Deus Paz, 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 paz Tão precioso dos céus Excelso e dulcíssima paz Dias corvos Dias corvos há em que busco em vão O semblante de meu Jesus Mas em meio às trevas Mas em meio às trevas vislumbro a luz Ao Jesus me tomar a mão Ao tomar minha frágil, frágil mão Ao tomar minha frágil mão Sinto o grito além Força em seu poder Ao Jesus me tomar a mão Ao Jesus me tomar a mão Quando as forças faltam No jornal de ar E me vem tentação vulgar Sinto a fé voltar E me animo então Ao Jesus me tomar a mão Ao tomar minha frágil Ao tomar minha frágil mão Ao tomar minha frágil mão Ao tomar minha frágil mão Sinto o grito além Força em seu poder Ao Jesus me tomar a mão Ao Jesus me tomar a mão Quando a noite vem E não posso ver Que caminho seguir então Então Fimburante luz Vejo resplender Ao Jesus me tomar a mão Ao Jesus me tomar a mão Ao tomar minha frágil 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 mão Ao Jesus me tomar a mão Ao tomar minha frágil mão Ao tomar minha frágil mão Sinto o grito além Ao tomar minha frágil mão Ao tomar minha frágil mão É manhã É manhã sim É manhã no coração 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 É manhã no coração É manhã no coração Doces e nos cantarei Pois Jesus hoje é meu rei É manhã sim É manhã no coração É manhã no coração É manhã no coração Meus deveres com amor eu conto em fim É manhã no coração É manhã sim, é manhã no coração Por Jesus as trevas todas de Senhor Doces e nos cantarei Por Jesus hoje é meu Rei É manhã sim, é manhã no coração Sou feliz, pois encontrei meu Salvador É manhã no coração E com Ele, Ele está no lar de amor É manhã no coração É manhã sim, é manhã no coração Por Jesus as trevas todas dissipou Doces e nos cantarei Pois Jesus hoje é meu Rei É manhã no coração VACILANDO MINHA FÉ Cristo ajudará Perseguido, sem percê Cristo ajudará Cristo ajudará Seu amor por mim não muda Sempre ajudará Sempre ajudará Crente inútil eu serei Se não me valer Nem serviço prestarei Sem o seu poder Sem o seu poder Cristo ajudará Cristo ajudará Sim, me ajudará Seu amor por mim não muda Sempre ajudará Com seu amor por mim não muda Com seu sangue me comprou Seu amor por mim não muda Seu amor por mim não muda Sempre ajudará Seu amor por mim não muda Audio Jungle 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 A CIDADE NO BRASIL Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Jumbo Eu achei junto à cruz Limpe do mar dançal Limpo estou, pois Jesus Livre de todo o mar Vem, Jesus, meu Senhor Toma-me pela mão Tenho paz, luz e amor Sou Tua proteção Quero andar com Jesus Por onde me levar Pois eu sei Pela luz Meus passos quer guiar Vem, Jesus, meu Senhor Toma-me pela mão Tenho paz, luz e amor Sou Tua proteção Sinto paz 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 Amém.